E a gente abre essa edição com um alerta. Em Arasatuba, um golpe vem chamando a atenção da Polícia Civil. É o do falso cartão clonado. O repórter Márcio Adalto está na delegacia de Arasatuba e vai falar pra gente desses casos. Bom dia, Márcio. Quais pessoas, quais vítimas são mais visadas por esses golpistas? Os idosos são os mais visados, viu, Andréia? Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. No caso que a gente vai falar agora, uma idosa de 72 anos recebeu a ligação de um suposto funcionário de um banco dizendo que o cartão dela havia sido clonado e ela precisava escrever uma carta pra Polícia Civil que ele enviaria um funcionário pra recolher esse documento na casa dela. Bom, passou 15 minutos e um indivíduo bateu na porta da casa dessa senhora e recolheu não somente a carta, mas também os cartões e as senhas do banco dessa senhora, além de todos os dados pessoais. Mas este não foi o único caso que aconteceu aqui em Arasatuba, não. Em uma semana, a polícia registrou duas ocorrências bem parecidas com essa dessa senhora. Então, sobre isso eu vou conversar agora com o delegado de polícia, doutor Paulo Natal. Doutor, dessa vez a novidade é uma carta, mas eles mudam o jeito de agir, mas a finalidade é a mesma? Sim, na verdade a carta foi utilizada desse modo pra dar confiabilidade e convencer a vítima de que se tratava de pessoas de bem. O que a gente orienta é que as vítimas jamais forneçam dados por telefone, porque nenhuma instituição financeira vai ligar pra vítima um correntista dela e pedir dados pessoais, senha de cartão de crédito, então jamais passar isso por telefone. O que o banco faz, costuma fazer, quando percebe uma fraude ou alguma coisa errada na conta da pessoa, ele pode entrar em contato com a pessoa por telefone e solicitar que ela compareça na agência bancária dela, conversar com a gente dela pra resolver o problema, pessoalmente na agência com o funcionário do banco, na agência bancária. Essas dicas de segurança que o senhor acabou de dar, auxiliam também a pessoa a se prevenir de cair num golpe como esse? Sim, eles se utilizam da boa fé das pessoas pra tentar convencê-las a entregar esses dados e a senha. O banco, como eu já falei, jamais vai fazer isso, ele vai solicitar que a pessoa vá até a agência pra resolver o problema dela, com o funcionário dela. E então, se a pessoa constatou que ela caiu num golpe, a gente orienta ela a procurar delegacia de polícia pra que se então inicie as investigações visando apurar a autoria desse crime. Qual que é o perfil desses criminosos? Como identificá-los? Ah, eles têm boas lábias, né? Eles têm boa conversa, eles têm um fator de conhecimento muito grande e pegam essas pessoas idosas, pessoas de bem, que não têm má fé, pra tentar convencê-las nesse tipo de golpe. No caso, a pessoa, infelizmente, não segue as dicas que o senhor acabou de falar e cai no golpe. O que fazer? Então, primeiro passo, constatou que foi um golpe, procurar delegacia de polícia, fazer um boletim no Corrência pra gente começar as investigações. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Comecei ao vivo com o doutor Paulo Natal, aqui do Primeiro Distrito. É com você, Andréa.